Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai tá conferindo o rap do nosso querido Eduard Elric, sim. Um dos meus personagens prediletos aí de todos os animes. Fui suspeito a falar porque eu amo esse personagem, gosto muito mesmo. E a gente vai tá conferindo agora, dessa vez, na voz do Snow Beats. Aquele querido que eu ouvi a música do... Ai, caralho, do Javali lá, porque agora eu esqueci o nome. Por que que eu esqueci o nome? Inoysk. E, na minha opinião, foi o melhor rap do Inoysk que eu já ouvi. Inclusive, bate de frente aí com o do MH. Eu acho que ficou até melhor que o do MH. Então, bota dar uma conferida no que ele preparou pro Eduard Elric de Fumero Alchemist Brotherhood. Lembrando que deixa o like, se inscreve no canal, por favor, você faz parte dos 75% que vem no meu canal e não são inscritos. Você acredita nisso? Que tem 75% das pessoas que assistem este canal junto de nós e não são inscritos. Se inscreve no canal, dá uma chance aí, doidão. Lembrando que sempre as suas indicações vai sair no canal. Pode ser que demore, mas vai sair. Então, go! Fala, senhores. Então, bora conferir. Rap do Eduard Elric. Eu vou recuperar. Fumero Alchemist Brotherhood Snowbeats. Então, go! Instrumental por Yushiru. Desta voz Mix Master e Edith por Snowbeats. Que homem, senhores. Fumero Alchemist Brotherhood. Que obra-prima! Eduard Elric. A lenda. Nada vem do nada. Tive que aprender. Vim vendo o vazio. De dentro do meu ser. Vendo a minha mãe sofrer. E nada pude fazer. O meu pai te abandonou. Ele não merece você. Ela já estava doente mesmo assim quando ela morreu. Eu não estava esperando. Sinto o desespero e a tristeza. Olha para o meu irmão. Que está sempre chorando. Só que existe uma proibição. Uma alquimia profunda. Um jeito de trazer minha mãe de volta. Transmutação humana. Então vou tentar. Não temos nada a perder. Só existe um vazio morando dentro do meu ser. Estudando tudo o que ele tem. Sobre alquimia para realizar. Transmutação humana. Não ligo para a razão. Juntei toda a nossa emoção. Círculo de transmutação. Somos só eu e meu irmão. Só que existia uma coisa que a gente ainda não sabia. Algo de mesmo valor precisa ser levado em troca. Meu irmão perdeu seu corpo no início da alquimia. Minha perna foi levada. O que vamos fazer agora? Sentei aquele que chamou de tudo a nada de Deus. Obtive um conhecimento que eu não queria encontrar. Perceberam tudo aquilo que a gente perdeu. Eu só quero que meu irmão esteja comigo de volta. Sou transmutação. Segunda alma do meu irmão. Traga ele de volta pra mim. Não poderei viver assim. E aquilo carimbo que eu transmutei não pode ser uma. Minha esperança de ver minha mãe de novo tá sem desperdaçado. O meu irmão não tem mais um corpo. Tudo o que restou foi sua alma nessa armadura vazia. O meu braço eu não vou ver de novo. Agora podendo transmutar sem um círculo de alquimia. Eu tenho um conhecimento que eles não têm. Usando tudo que aprendi pra recuperar no final. Da minha dor e minha raiva eu não vou ficar refém. Então eu vou me tornar um alquimista. Roda! Toda de uma pedra poderosa o suficiente pra fazer a transmutação sem ter a toque equivalente. Então vamos encontrar mesmo que seja só a gente. Pra termos tudo de volta e fazer tudo diferente. Buscando essa pedra filosofal pra recuperar aquilo que nós já perdemos. Nós não poderíamos prever esse final que mudaria tudo. daquilo que já conhecemos. Toda pedra filosofal. É feita por humanos. Feita de humanos vivos. Eu nunca imaginaria isso. Como eu poderei recuperar nossos corpos então. Não usaria ele em meu benefício. Que foda velho. No circulo de transmutação. No mundo todo. Mundo no destino daquele que sempre é real. O mundo com o quino é nosso. Pronto. Mundo no jogo. Mesmo com todo o poder do mundo. Você não é Deus. Nossos corpos eu vou recuperar. Veja. Todas essas almas pra salvar. Eu não vou falhar. Mundo no mundo todo diga que não. Todo o seu esforço eu não vou deixar ser em vão. Isso é por tudo que eu te fiz passar meu irmão. E mesmo que eu morra eles vão sentir a minha determinação. Foda. Nossos corpos eu vou recuperar. Ele recupera o mesmo. Todas essas almas pra salvar. Eu não vou falhar. Com o redor encedor em tudo que faço. Nova imagem e sangue acompanhando cada passo. Coelho no conhecimento ao destino que traço. Eu sou o que me está de aço. Bravo. Bravo. Sensacional. A música do nosso querido Snow Beats. Foi numa vibezinha mais tranquila. Mais calma. Por isso que eu não falei tanta coisa. Até porque ele cantava bem seguido uma frase da outra. Ele não dava um intervalo tão grande. Então eu procurei ficar mais quieto. Porque ele explicou até que bastante coisa da história desde o início. Principalmente no início. Eles perdem a mãe dele. E aí eles buscam fazer a transmutação humana e dar errado. Mas depois ele avança um pouquinho até o primeiro momento que eles encontram a Pedra Filosofal. E aí ele já pula pro final do anime praticamente. Que é onde ele já... Já tá lutando com o último vilão lá. Que eu não vou falar porque é um ponto de um spoiler. Mas ele já pulou pro finalzinho já. Mas ficou sensacional. Gostei bastante. Eu gosto do estilo do nosso querido Snow Beats. É um estilo mais devagar. Mais calmo. Mas eu acho muito interessante. E traz uma vibe única pra ele. Quando ele tem que ser agressivo. Ele é agressivo. Nessa música eu não tenho necessidade. Porque o Eduard Elric. Ele é um cara... Ele é um cara agressivo sim. Mas ele optou por não ter uma parte de agressividade nessa música. Como na música do... Do Inusk por exemplo. Tinha a parte mais calma. Ai meu pescoço tá doendo. Ai tá doendo. Acho que agora foi. Como na música do... Do Inusk por exemplo. Que é uma música mais calma. Mas tem alguns momentos em que ele dá uma cantada com mais fervor. Aqui ele não trouxe. O que não é nenhum demérito. Na minha opinião ficou simplesmente ó. Incrível. Gostei bastante da música do nosso querido Snow Beats. Eduard Elric. Eu vou recuperar. Recuperar do que? Os nossos corpos. Que ele acabou perdendo o braço e a perna. E o Alfonso Elric perdeu o corpo inteiro. Beleza senhores? Então é isso. Lembrando que o primeiro link na descrição. É o link do nosso querido Snow Beats. Se você puder deixar um like lá do vídeo dele. E um like aqui do meu vídeo. É o melhor dos pontos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. O pecado da ira é só milhão. Cuspindo fogo que nem dragão. O líder do set tá na contenção. Meu pecado mesmo é meter bala em vacilão. Cês me atacam enquanto eu só relanjo. E pá, fomo romba. Planta é minha arma. Eu devolvo o seu poder dobrado. Porque é só focar o treino.